Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula, mais um treinamento do Sistemas Web. Hoje o nosso treinamento vai ser para o PDV MEI, onde nós vamos ter alguns controles, algumas formas de venda, comprovantes, tudo voltado para você que é microempreendedor individual. Então, já estamos aqui logados no sistema, vamos aqui no menu lateral esquerdo, vamos aqui buscar dentro do menu PDV, o submenu PDV MEI. Vou clicar aqui, e esse é o nosso PDV MEI, que já está acusando que o caixa está fechado. Vamos aqui embaixo, em caixa, aqui nós temos um suprimento, o que é o suprimento? Normalmente a gente usa como suprimento para inserir no caixa um valor, seja de troco ou um valor diário, que a gente queira somar ao caixa, então eu vou colocar aqui de troco R$100. Eu venho aqui e coloco o botão sim. Bom, meu caixa está aberto, já está aqui o meu operador certinho. Todas as operações a gente consegue ver que estão bem explícitas na tela, através de botões, da coloração, o subtotal fica aqui, o total fica bem exposto aqui, bem visível. Então, a gente tem essa visão aqui do layout bem interativa, então é bem interessante mesmo. Vamos fazer aqui um passo a passo para trabalhar no PDV MEI. A gente tem aqui o operador, o nome do operador, quem está abrindo o sistema, quem está logado no sistema. Se eu clicar aqui em caixa, a gente vai contar aqui, se eu quiser fechar o caixa, eu vou fechar aqui. Aqui está a identificação do meu fundo de caixa, está aqui o meu troco, R$100, é uma entrada. Então, está aqui como a entrada, o dia, a hora, tudo direitinho. Eu posso efetuar uma nova entrada ou uma nova saída, que vai ficar tudo registrado quando eu fizer o fechamento do caixa. Então, para confirmar o fechamento do caixa, é só vir aqui em sim, caso eu queira continuar com o caixa aberto, eu vou clicar em não. Então, aqui nós temos a gaveta, que ele vai abrir aqui para imprimir o que a gente tem, está fazendo na gaveta, de valores, dinheiro, cheque, cartão, débito, crédito. Eu tenho aqui a consulta, onde a gente vai poder consultar aqui todos os produtos que a gente tem cadastrado na nossa base. Eu confirmo ou clico aqui sempre nas teclas de atalho. Então, a gente vai ter teclas de atalho, por exemplo, para sair o ESC, para entrar com o produto, eu aperto o Enter, caso eu queira confirmar, eu vou no mais. Então, a gente tem teclas de atalho justamente para agilizar o modus operandi aqui da parte de vendas do PDV MEI. Então, aqui também eu vou importar, eu consigo importar aqui uma pré-venda. Por exemplo, como a gente já viu em outros vídeos, a gente consegue importar pré-vendas, tanto no PDV fiscal, onde a gente vai ter emissão de cupom fiscal, ou então no PDV MEI. A gente consegue fazer essa importação também, para todo o trâmite ficar bem fluido. A gente conseguir ter uma transação de MEI, de PDV MEI, de pré-venda bem mais simples. A gente aqui tem um botão de cancelar venda e tem um botão de desconto do item, para a gente escolher o item que a gente quer dar o desconto. Então, aqui em cima, ou a gente vai entrar com o código, ou pela descrição do produto, é só por questão de escolha do cliente. Aqui nós temos a pilha, a gente vai usar como exemplo. Aqui a gente tem a quantidade, aqui a gente tem o valor unitário, o desconto e o valor total. Então, a gente pode trabalhar aqui com essa informação aqui, que a gente vai conseguir ter todo o processo. Então, aqui eu fiz uma demonstração agora, de como a gente vai multiplicar um produto. A gente tem aqui, por exemplo, eu multipliquei aqui, eu botei duas unidades. Então, foi dois, asterisco e o código que eu já dei entrada aqui. Então, ele vai multiplicar essa unidade. Posso botar cinco, asterisco e o código que eu quero do produto. E ele já vai fazer a multiplicação automaticamente. O valor aqui é alterado, tudo certinho. Então, eu consigo fazer todas essas alterações, consigo ver aqui quanto que está o meu total. Eu consigo ter esses dados na tela. Vamos aqui agora fazer o pagamento. O total aqui, para identificar o cliente, a gente pode colocar o CPF ou o CNPJ. O consumidor ou cliente, que a gente já tenha cadastrado. Se a gente quiser colocar aqui, estiver aqui na base, a gente consegue colocar ele no comprovante. E o vendedor, caso eu queira identificar esse vendedor também aqui na venda. Aqui eu vou escolher as formas de pagamento. A gente tem aqui dinheiro, cartão de débito, crédito, picpay, cheque. Isso aqui são só exemplos que cada cliente pode ter a sua forma de pagamento específica. Não necessariamente são essas. E a gente aqui também pode trabalhar com metade de um valor ou então uma parte no cartão, uma parte no crédito, no débito. Que a gente vai trabalhar com esse mix de pagamento. Por exemplo, a compra deu R$60, eu quero pagar R$30 no cartão de débito. Aí me sobra aqui, ele vai mostrar o restante do que falta para a conta finalizar. Eu quero pagar R$15 no cartão de crédito. E o restante eu quero pagar no dinheiro. Então ele já fecha a minha compra aqui. Já me imprime o comprovante. Com todas as informações que a gente vai cadastrar. E sempre lembrando aqui os valores, tudo como é que foi pago. Cartão de crédito e débito. É um PDV-MEI, ele não tem aqui o seu valor fiscal. Ele não vai ter aqui, ele é para microempreendedor individual. E eu tenho essas opções de mandar por e-mail. Eu consigo enviar esse comprovante por e-mail. Eu consigo enviar pelo WhatsApp ou imprimir em uma impressora térmica. Com todas as possibilidades aqui na tela. Eu vou fechar aqui. E ele vai retornar para a caixa aberta. Então a gente fez aqui agora uma operação de venda com formas de pagamento. Eu agora vou fechar o caixa para a gente ver aqui como é que funciona essa função. Caixa. Eu posso aqui dar uma nova saída. Como eu falei para vocês anteriormente. Vou fazer aqui uma sangria. Sangria sempre é saída. Eu vou aqui fazer uma sangria de 20 reais. Qual o motivo? Lanche. Eu venho aqui e salvar lançamento. Então no meu histórico do caixa, ele vai estar aqui como fundo de caixa. Eu botei 100 reais. Por exemplo, no meu final do dia, eu fiz mil reais de férias. Entendeu? E eu botei aí sabendo que 100 reais foi de fundo de caixa. Então na verdade eu fiz 900 reais. Então aqui eu tenho a minha retirada, a minha sangria. E eu vou aqui fechar o caixa. Sim. Ele vai me dar o comprovante de toda a movimentação do caixa. Finalizando o total, eu posso imprimir ou fechar aqui simplesmente. Meu caixa agora está fechado. Então para eu poder voltar para o meu menu lá no dashboard, eu venho aqui em sair. Sim. Pronto. Eu já estou novamente lá no meu painel inicial com todas as informações pertinentes à minha filial. Sempre que vocês precisarem, pode voltar o vídeo a qualquer momento, intensificar algum item que vocês acham que precisa de uma explicação a mais. E eu tenho certeza que as suas dúvidas serão sanadas. Até a próxima. Até a próxima. O que é isso?